Se eu te dissesse que és o meu primeiro pensamento ao acordar Se tu soubeses que já nem durmo mesmo quando tu não estás Que cada esquina e recanto tem as tuas iniciais Eu não prometo que o tempo me deixe-te apagar Eu juro que te ouço ao luar Eu juro que te vejo sem olhar Se dependesse de mim eu aceitava o fim Mas o meu coração não abre mão de ti Não me disseste que já não me sentias ao me segurar Nem que eu soubesse algo em mim Não me deixava acreditar Que cada esquina e recanto tem as tuas iniciais Eu não prometo que o tempo me deixe-te apagar Eu juro que te ouço ao luar Eu juro que te vejo sem olhar Se dependesse de mim eu aceitava o fim Mas o meu coração não abre mão de ti Eu juro que te ouço ao luar Eu juro que te ouço ao luar Descobrir, não, e mesmo assim Eu juro que te ouço ao luar Eu juro que te vejo sem olhar Se dependesse de mim, eu aceitava o fim Mas o meu coração não abre mão de ti